Fala rapaziada, beleza? Joia? Tudo chique? Ô rapaz, esse vídeo agora, ele era pra ter saído ontem Por isso que ontem o vídeo começou assim, agora que vai começar o vídeo, por quê? Porque eu já tinha gravado bastante coisas antes E aí eu já tinha finalizado o vídeo, o vídeo não terminou do nada Porque a parte final eu cliquei em cima ali, ele não enviou, não foi Aí... Aí eu vou soltar pra vocês agora e de noite a gente mostra ali o que nós fizemos Ô rapaziada É, desde o início do canal eu tenho um jeito de filmar em cima do mecânico, né? Uma vez até o Solão falou assim, ah, se é comigo É, eu deixava cair o martelo, ele diz, ô cara, caiu em cima do pé dele Aí quando o Bob tirou a caixa do corcel fora lá na oficina dele Aí ele foi entender, ele viu como é que era Não se fica em cima Lá ali do Negão Ali do Negão, do Adalto Quando a gente, quando mexe na... tô lá filmando O Negão vai lá fora chamar Ei, não vai filmar aqui não Lá lá é a mesma coisa Ó, cadê esse ajão que não tá filmando aqui? Tudo a mesma coisa Tem muitos lugares Que muitos serviços que eu já fiz no gelado que eu não filmei Eu simplesmente só falei pra vocês, ó Eu troquei tal coisa, fiz isso, fiz aquilo E nem cheguei a filmar, por quê? Porque eu não tenho intimidade com o mecânico, eu não conheço o mecânico Não, né? E deixa quieto, deixa rolar E realmente é respeito ao cara que tá trabalhando O Bob, se ele tá fazendo qualquer coisa ali Ó, não vai filmar não Ó, filma aqui, ó Ó, vou arrancar essa mangueira aqui, filma aqui, ó Eu vou tirar isso aqui, ó, filma aqui, ó Aí obviamente o cara fica conversando, trocando uma ideia Eu e ele Qualquer coisa Ontem o Adalto foi em Feira de Santana Vocês vão assistir no vídeo da noite Voltou a Feira de Santana a buscar umas peças pro gelado aqui Negócio pro motor ali Vocês vão assistir aí 7 horas E aí eu fiquei no Wi-Fi Porque aqui não pega Ali na lanchoneta Peguei o Wi-Fi Na verdade a lanchoneta também é fraca Peguei do cara que corta cabelo Aí o cabeleireiro Aí eu tava no lado lá mexendo no celular Respondendo o pessoal aqui E aí ele me chamando Ô, vem cá Eu tô limpando aqui, ó Tu não vai filmar, cara? Que eu tô tirando a peça aqui fora Vem cá, vamos trocar uma ideia Vamos bater um papo aqui, pô E não sei o que então Então isso aí é o tempo inteiro Jamais eu vou entrar numa oficina Ou em algum lugar Se o cara tá mexendo ali Ou tá filmando em cima Mexendo o saco dele, entendeu? Então quando eu faço Pode notar Tem muitas coisas que eu faço E eu não filmo Quando eu filmo É porque nós estamos batendo um papo Trocando uma ideia E é uma parceria Eu e o E o mecânico, entendeu? Eu acho que tem que existir o bom senso, né rapaz? Não é bem assim, né? Beleza? A noite agora vocês vão assistir o vídeo E na verdade é o seguinte Eu tava ontem Tava no Wi-Fi ali respondendo Lembra que eu falei no vídeo de ontem Que nós gastamos um trocado no Recruta Fazendo todo o sistema de ar e tal Acompanha lá no Facebook E também no canal No Sem Corte Que eu vou mostrar pra vocês O que nós fizemos lá No Recruta O bagulho foi doido, rapaz Agora nós resolvemos Acabou-se Lembra que desde o início O Marcelo pegou aquele caminhão Primeiro motorista dele Estourando válvula Estourando tudo Mexendo em tudo Pois é Resolvemos todo o problema ontem Oito milhões de reais Beleza? Bora lá então Oito milhões de reais Rapaziada Damos início aos preparativos Olha quem veio aí Adalto Gama da Silva E Bob Diesel Olha aí ó O Adalto agora já não é mais parceiro meu Adalto agora já é parceiro do Bob Pra fazer socorro Corre pra um canto Corre pro outro Primeiro passo Primeiro passo Vamos tirar Desmontar tudo né Bob Eu ia até falar o que nós íamos fazer Vamos deixar eles assistindo o vídeo aqui Não vou falar que nós vamos tirar as camisas de bico Pra testar Não vou falar É o bico injetor Pra ver se ele joga uma aguinha ali Não vamos contar nada Rapazes vão assistir o vídeo aí Vão vendo o que nós vamos fazer Dessa vez eu sempre costumo contar tudo antes O que nós vamos fazer A mangueira é o encaixe da trava da gabina Pra ela travar aqui ó Quando ela baixa ela fecha ali Aqui rapaziada Bob vai bater na partida ali ó Pra ver se ele joga água Aqui em cima nos Nos canos Nos bico injetor aqui ó Dá uma batidinha lá Bob Podem ver Porque vai jogar na cara do Goldiz aqui Mas não dá nada Eu quero ver a água voando Só cair agora é o seguinte Sabes o que que eu entendi? Tá Se é calça hidráulica Não mas dali ele pode jogar água fora né É ele jogou água toda fora ontem Esse é o BO dele Não vai ter água ali pra jogar agora Porque tu viu como esse motor Virou levinho agora ou não? Não mas ó O peso que era O motor de partida não interessava Se o problema tivesse no motor de partida Tá me entendendo né? Ele tava com aquela virada doida né? Se o problema tivesse no motor de partida Mesmo entrando levinho Como ele tá agora sem compreensão nenhuma Era pra dar uma travadinha Uma pesada Não faz sentido? Ou tá muito leve pra ele? Não tem compreensão nenhuma Não jogou foi diesel dos canos Tu entendesse o porquê da parada que eu quis te dizer né? De ontem né? Nós pensando ali no calça hidráulico Da água lá e tal Bora lá Pela quantidade de água que tava jogando fora de pressão Não deu sintoma suficiente né? Se fosse um caso clínico Teria que dizer assim Vamos para mais exames Ei tu não vai lembrar Mas o primeiro bico injetor que tu visse na tua vida Diesel assim Foi o... Foi do Iveco Que acho que eu te conto o dia não Nós tiramos um bico desse aqui fora Lá no pátio do Iveco desse Daí Tu era novinho ainda Tu não era da turma da mecânica Daí tu dissesse Ah Aquela curiosidade de ver De mexer De meter em mão Ah Isso aí que é o bico injetor Que a turma fala Isso aí que é um bico então Tu não lembra disso né? Tava eu, tu, o Guinho e o Neto Ah Isso aí que é um bico então Eu digo aí Agora já aprendeu a tirar e botar Não Sim Tu mexia com gasolina lá né? Cara esse potinho aí Tu Eu achei ali no chão Isso provavelmente o motorista Cortou pra mijar dentro Daí tava jogado ali Eu juntei Nós estamos usando ele Sabia disso né? 99% Isso aí o motorista Mijou dentro Tava jogado no capoeira ali Cortadinho assim ó Um corte meio mal cortado Assim ó O cara cortou dirigindo Chegou aqui Tacou tudo fora Aí na forma ali Já não tem Botou mais parafuso aí Tu acredita nisso não? O senhor tem que estar Na verdade de muda Mas tu acredita que eu faria isso? Eu já sei Aí é Aí é Aí é Obrigado.